E aí galera, beleza? Meu nome é Renato, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje mais um vídeo para o canal. Hoje eu vou estar colocando um cast tank no Gol. Na verdade eu vou estar trocando o cast tank, né? Gol quadrado turbo, injetado na FT450, fluxo cruzado e eu uso o cast tank lá. E o cast tank que eu tenho lá começou a vazar, começou a dar uns pingos. Ele foi feito muito baixo e de tanto bater no chão, de tanto pegar em lombada, de tanto pegar em valeta, ele acabou estourando um pouquinho da solda e acabou dando uns pingos. E estava pingando bastante já, então tive que trocar. Eu vou estar mostrando para vocês o cast tank que eu comprei, o meu tanque qual é e como que a gente vai estar fazendo para estar soldando aí, beleza? Quem já é inscrito, valeu, muito obrigado. Tamo junto, só tenho a agradecer o canal, vem crescendo a cada dia. Vocês são demais. Quem ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ative o sino de notificações para não perder nenhum vídeo. Vídeo do Gol Quadrado Turbo, vídeo da Mobilete preparada no Alco, vídeo da ML com motor de Twister, CG ML87, azul bebê com motor de Twister, sensacional. Encontro de carro, encontro de moto, arrancada, racha de rua, faça você mesmo, manutenção, diária de carro, moto, uma coisa legal no canal, beleza? Roda a vinha e bora para o vídeo. E aí galera, esse aqui é o meu tanque, tem vídeo de combustível do Gol. Quando eu montei o Gol, há seis anos atrás, quando eu montei ele turbo, eu ao invés de fazer um cast tank, eu já comprei um pronto, esse aqui eu já comprei de pronto assim já. Já era um projeto de alguém já e então eu já comprei pronto. Se você for ver aqui o cast tank, ele está para baixo, ele não está reto, está vendo? Ele não está reto, então ele estava para baixo e pega bastante, olha como está raspado aqui. Pega bastante aqui, estava quase furando aqui, mas na verdade estava vazando por aqui. Está até esbranquiçado aqui. Estava pingando bastante por aqui. E aqui são as saídas, as saídas das mangueiras, é bomba retorno, bomba 1, bomba 2. Então, esse aqui, esse é o cast tank que estava no Gol. Se você for ver aqui, olha, o cast tank, ele fica, está torto, olha, ele não está reto aqui assim, aí tem que ser reto e ia cair daqui assim, não, olha, isso daqui deveria estar reto aqui assim, olha. Então, ele já foi feito torto já, por algum motivo que eu não sei. Então, eu acabei comprando outra peça dessa daqui, outro cast desse daqui, aí vai ter que cortar aqui, fazer o trampo de corte e vir com a outra peça e soldar. Até tem que dar um talento nesse tanque depois, olha, está bem zoado. Não mostrei tirando o tanque do carro porque é bem simples de tirar. Aqui vai duas, dois, se chamar ele de suporte, no caso. E são presos com porca 13. Então, para uma porca 13 você tira, uma chave 13 você tira o tanque. E aqui vai onde passam as mangueiras por dentro, aqui vai um suporte do filtro, filtro de combustível. Então, esse daqui é o tanque. E está aqui também, está bem amassado, olha, só ele assim, está bem amassado. De qualquer forma, eu teria que dar um talento nesse tanque já, eu vou aproveitar e dar um talento nele. Eu vou lixar, pintar ele, vai ficar bem legal. E aqui está o cast tank novo que eu comprei. Ele é WSC, não estou fazendo propaganda, não estou ganhando nada com isso, mas é um cast que eu achei bem legal. Aqui eu poderia fazer, são três conexões, né? Três conexões. O meu, ele é na lateral. Se você for ver aqui o meu, olha, vou pegar aqui. O cast, ele vai aqui, assim, olha. Esse, as entradas e saídas de combustível, é na lateral. Esse, eu optei na traseira. O cabelo é legal, atrás. E ele vai reto aqui, assim, olha. Ele vai reto, ele vai, ele vai ficar assim, olha. Vou tentar olhar aqui, mais ou menos. Ele teria que ficar assim, olha, reto, assim, olha. E o que está aqui, olha, como ele está torto. O meu, estava assim, olha. Então, está muito torto. E isso já me incomodava bastante, eu teria que fazer. Acabou vazando, então eu vou fazer. Aqui deve ser, tipo, um parafuso para esgotar. Tem diversas formas de eu colocar as mangueiras. Tem alguma mangueira aqui? Acho que não. Eu poderia colocar a mangueira do jeito que está aqui. Como eu já comprei esse daqui pronto, já ele vem com as abraçadeiras. Você só parafusa aqui a abraçadeira. Aqui também é o mesmo caso. Só vou colocar a mangueira aqui e pôr a abraçadeira. Tirar minhas mangueiras lá do carro. Colocar com conexão. Aquela conexãozinha bonita lá que os caras colocam. Em L, né? L. É top aquelas conexões, mas fica muito caro para fazer. E agora eu não estou podendo, então... E com isso não consigo andar com o carro. Então, o carro vazando combustível aqui não dá para dar com o carro. Então, o carro está parado faz um tempo já. É bem final de ano agora. Então, eu acabei deixando para o ano que vem. Já virou agora no ano que vem, em 2024. Então, eu deixei para fazer esse ano. Então, eu fiz o jeito que estava mesmo. O jeito mais simples, que é a mangueira e a abraçadeira. Eu vou ter que trocar minhas mangueiras, que também já estão bem ressecadas. As mangueiras também não é barato, é caro. As balflex, 3 oitava, é caro para caramba, é uma metragem dela. Então, eu vou estar colocando, por enquanto, vou estar colocando as mangueiras e as abraçadeiras. Depois, eu, mais para o meio do ano, o final do ano, eu, talvez eu consiga... Tiro o tanque de novo, coloco as conexões, corto aqui, coloco as conexões. Então, eu vou estar mandando soldar. Eu não vou soldar, porque é muito perigoso mexer com o tanque. Eu acabei fazendo um orçamento com um cara para soldar para mim. Cobrou um preço legal, acessível. Então, eu vou estar levando para ele cortar aqui, o cache antigo, e soldar o cache novo. Vou estar levando para ele, e depois eu mostro para vocês o trampo. Eu vou dar um tanque no tanque depois, e vou colocar no carro, e vou mostrar para vocês, beleza? Acompanha aí. Para fazer o cache tanque, tem que ser um tanque de lata, né? De ferro. Está até ferrujado em algumas partes, ele é de ferro. De plástico, não daria para fazer, não dá para fazer um tanque de plástico. Esse aqui é um tanque de ferro, só o tanque de ferro. Esse cache tanque aqui, eu comprei no Mercado Livre. Ele não é tão caro, ele é acessível também, comprei no Mercado Livre. Se você quiser comprar, consulta no Mercado Livre. O cache tanque, a galera me perguntou bastante, para que serve o cache tanque? O cache tanque serve para a seguinte forma. O combustível do carro, ele sai pela frente, vamos dizer. Ele entra nas mangueiras pela frente, e vai... E vai para o combustível do carro, certo? Pela frente. O combustível de carro de alta performance, carro turbo, ele não pode dar falta o carro. Então, conforme você arranca o carro, o combustível vai todo para trás, e ele acaba dando falta se ele sair pela frente. Então, o cache tanque serve para isso. Quando você acelera com o carro, o combustível vem para trás, e ele fica aqui nessa caixinha do combustível. As mangueiras saem por aqui. Então, ele acaba não dando falta de jeito maneira. Olha como o meu cache tanque está torto. Aqui dá para ver. Aqui dá para estar reto. Olha como ele está bem torto. Então, isso já me incomodava, e pega muito no chão. Já teria que fazer. No comentário, eu vou fazer. Então, eu vou estar fazendo... Trocando o cache. E mostrar o resultado para vocês aí. As conexões são de meia. As três são de meia. E lá eu uso duas mangueiras de meia para bomba de combustível. Duas bombas, duas saídas de meia, e uma saída de três oitavos de retorno. E eles não vendem... Na verdade, eu não achei, né? Não sei se eles vendem, mas eu não achei. O cache com essa configuração. Duas de meia e uma três oitavos, ou ao contrário. Duas de três oitavos e uma de meia. Não achei essa... Essa configuração. Então, eu comprei duas de meia. Três de meia, na verdade, né? Três saídas de meia. Que são as maiores. Para me usar na bomba de combustível. Duas saídas de bomba de combustível. E essa daqui de três oitavos. Três oitavos, a mangueira é menor. Menor do que de meia. Eu vou ter que cortar aqui. Cortar essa de... De meia. E colocar uma menor de três oitavos. Para colocar a mangueira. A mangueira que eu uso lá. Duas de... Meia e uma três oitavos. E a de três oitavos não vai entrar aqui nem a pau. Então, para não ficar se matando. Não ficar... Quebrando mangueira. Se machucando. Eu vou ter que cortar aqui. E soldar aqui uma conexão de três oitavos. Que aí vai ficar duas de meia e uma de três oitavos. Vai ficar certinho. Aí, galera. Já soldei aqui o tanque já. Na verdade, eu mandei soldar, né? Não soldei. Mandei soldar aqui. Troquei essa caixa aqui. Que a minha era torta, né? Minha caixa era torta. Mandei... Comprei outra caixa dessa. Mandei soldar retinho. Então, ficou três... Saídas de combustível. Para... De meia. Meia polegada. Um retorno aqui de três oitavos. Então, já... Soldei aqui já. Já conferi se está vazando. Não está vazando nada. Então, eu vou estar colocando o meu carro aqui. E mostrar para vocês. Aí, galera. Já coloquei o cash tank. Troquei as mangueiras. Por causa de vazamento. Troquei as mangueiras novas. Valflex. De meia polegada. E o retorno ali... De três oitavos. Já estarei aqui, ó. Bem legal. Gostei do resultado. Cash novo. Retinho. Não está vazando nada. Já fiz o teste já. Já abasteci aqui com álcool. Peguei um galão de vinte. Já abasteci. Sem vazamento. Sem nada. Aprovado. Mais um vídeo aí do golzinho. Cash tank pronto. Trocado o cash tank. Troquei as mangueiras. Mostrar para vocês as etapas aí. Quem gostou, valeu. Se você já é inscrito, valeu. Muito obrigado. Tamo junto. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Ative o sininho de notificações. E deixe seu like, beleza? Valeu. Marcha nos vídeos. Tchau.